Olá, amores! Como estão? Tudo bem, lindinha? Como tu tá? Ai, minha gente, o VEDA tá acabando. Tô triste. Tá triste também, lindinha? Vamos lá. Vamos olhar pra galera. Oi, meu irmão. Vamos olhar pra galera. Estamos tristes porque o VEDA tá acabando. Mas tá bom. Mais um VEDA concluído com sucesso. Foi muito massa. Adorei a participação de vocês. Obrigado por tudo. Mas ainda não acabou. Então, enquanto não acabou, a gente não pode ficar nesse clima de despedida. Vamos lá que ainda dá tempo de deixar um comentário aqui dizendo o que você quer ver para os próximos vídeos, por favor. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Por favor, vai lá. Tem um botãozinho vermelho por aqui ou por aqui. Dá só um cliquezinho lá. Tá tudo certo. Você vai receber só um e-mailzinho dizendo assim ó, o Doug postou um novo vídeo. Aí você vem aqui, assiste, dá um likezinho, deixa um comentário. É coisa simples. Tô aqui dando essas dicas todas pra vocês. Por favor, não fica pedinado em troca. É só isso. Tá? Então tá. Beleza? Vamos nessa? Vamos pra mais um VEDA? Então simbora. Vamos começando ele agora. O VEDA de hoje é nada mais nada menos um porquê. É uma questão, assim, é uma questão muito grande. Uma pergunta que eu recebi. Não é uma crítica, mas uma reflexão, talvez. Eu recebi uma pergunta, é... Um questionamento, assim, bem forte. Mas, enfim, eu recebi a seguinte pergunta. Como você tem tanto orgulho de ser brasileiro? E aí me fez pensar, mais uma vez, durante, né, todo esse tempo que eu venho viajando, todas essas viagens que eu já fiz, todos esses lugares que eu já passei. Eu sempre fico pensando e vem amadurecendo dentro de mim o porquê que eu tenho tanto orgulho de ser brasileiro. E aí eu recebi essa pergunta e eu fiquei assim, será que eu gravo um VEDA sobre isso? Por que sim? Por que não? E eu acho que sim, eu devo gravar. Pra primeiro dizer pra vocês que eu tenho sim muito orgulho de ser brasileiro. E também pra talvez colocar um pouquinho na cabeça de vocês que o Brasil é um país incrível. E eu já vou explicar o porquê. Vamos lá. Eu já viajei muito. Eu passei até agora por 29 países. Moro na Irlanda. Já morei um tempo em Nova York. Já passei por vários países que vocês acompanham aqui no canal. E se não acompanha, também dá uma olhadinha aí que tem muita coisa. No blog também tem muita coisa. Enfim, cada país que eu passei, eu peguei um pouquinho da cultura, um pouquinho da dor, um pouquinho do que tem de bom e do que tem de ruim no país e coloquei dentro de mim. Dentro desses países todos que eu já passei, eu aprendi muito. E eu passei por países que são países tidos como, não vou dizer perigosos, mas... Como seria a palavra? Sensíveis? Não. Então, eu não sei como definir, mas países críticos, talvez. Como o Egito, como Israel. Eu fui até a fronteira com a Síria e com pessoas do Egito e de Israel, eu tive um amadurecimento ainda maior do meu orgulho de ser brasileiro. Por quê? Porque eles estão em países que sofrem muito com, por exemplo, o Egito, com a pobreza, com problemas de passaporte, problemas de fronteira, problemas de serem aceitos pelos outros lugares do mundo. No caso de Israel, um país que talvez sofra muito com ataques. Israel sofre ataques praticamente diariamente de outros lugares e eles todos têm muito orgulho de serem egípcios, israelenses e de outros lugares da Europa que eu já passei também. As pessoas têm muito orgulho de ser quem elas são, de pertencer àquela terra. E aí eu venho pensando, eu venho conversando com essas pessoas e eu digo para elas que muitas vezes nós brasileiros não temos orgulho de ser brasileiro. Porque a gente acha o nosso país uma bosta, porque a gente acha a nossa economia uma bosta, porque a gente acha a nossa administração uma bosta, porque a gente vive sonhando em um dia que a gente vai mudar de país, que a gente vai mudar de cenário e que a gente vai crescer na vida e que aqui no Brasil a gente não tem oportunidade. Continua. E que o Brasil é um país que não tem nada e que nós somos ninguém, nós temos a síndrome do cachorro perdido, do cachorro vira-lata, sei lá, como vocês quiserem chamar. Mas eu acho que nós brasileiros somos abençoados, porque o nosso país é incrível, nós produzimos tudo, nós não temos tsunami, nós não temos terremoto, nós não temos vulcão, nós não temos nada disso. Sim, a nossa administração é uma bosta. Sim, o nosso governo é uma bosta. Sim, muita gente roubou o nosso país e rouba até hoje e isso é inadmissível. Sim, sim, sim para tudo isso, eu concordo com tudo isso. Talvez nós não tenhamos oportunidades, talvez nós tenhamos crescido com essa síndrome de que nós não somos bons o suficiente, nós somos muito bons. Lá fora, o povo, meu, idolatra a gente. Eles amam os brasileiros, eles querem ser brasileiros, porque nós somos quentes, nós somos felizes, nós somos capazes, nós somos incríveis. Nós sabemos fazer festa, o nosso povo é bonito, as nossas praias são maravilhosas, nós produzimos tudo, como eu já falei, nós temos de tudo um pouco dentro desse país que é tão grande, tão incrível, tão especial, com uma terra que, caraca, eu já passei por muito lugar e nenhum lugar até hoje me toca tanto quanto o Brasil. Nenhum lugar eu acho que é tão bonito quanto o Brasil. Nenhum lugar tem esse calor que só o brasileiro tem. Nenhum lugar sabe receber as pessoas tão bem quanto nós, brasileiros. E vem, mais uma vez, as questões que eu debati muito com o pessoal no Egito e Israel. O país de vocês sofre tanto economicamente, tanto de fronteiras, tanto de guerras, tanto de tudo, mas vocês ainda assim têm orgulho de ser de onde vocês são. Vocês jamais vão botar a bandeira de vocês pra trás e dizer assim, ah não, agora eu sou americano, agora eu sou europeu, sabe? Aí as pessoas podem dizer, ah Doug, mas você fala isso porque você mora fora. Sim, por morar fora eu sei o quão orgulhoso eu sou de ser brasileiro e a vontade que eu tenho de voltar pra cá. Meu sonho é voltar a morar no Brasil. Eu não tenho vergonha do Brasil, eu não tenho essa distância da minha pátria, não, muito pelo contrário, eu amo o Brasil. Onde eu estou e onde eu vou, eu levo o Brasil comigo. Eu tenho orgulho de bater no peito e dizer assim, ó, eu sou brasileiro, eu vim do Brasil, sabe? Eu moro fora porque as oportunidades que eu tenho lá hoje são boas, que me permite fazer o Doug pelo mundo em outro lugar, fazer o Doug pelo mundo com pouco, porque como eu falei, as oportunidades aqui no Brasil talvez não sejam tão favoráveis pra mim, que busco viajar, conhecer outros lugares e que não posso gastar muito porque eu não venho de uma família rica, não, sabe? Eu não tenho essa condição de poder dizer assim, ah ok, eu vou viver viajando no Brasil. não posso, sabe? Então eu limpo privada na Europa pra poder viajar lá também. Então, e pra vir pro Brasil também e viajar e conhecer um pouquinho mais do meu país. Então por isso eu fico muito feliz de ser brasileiro, sabe? Porque as pessoas lá nos amam, as pessoas lá nos querem bem, as pessoas lá sabem de nós. E muitas vezes falta a gente mesmo olhar pra dentro e dizer assim, ah poxa, como o meu país é incrível, a mudança começa por mim. Eu posso mudar o Brasil. E são coisas simples, porque às vezes isso parece muito clichê de falar. Mas sim, a gente pode mudar. Seja na nossa educação, seja catando o teu lixo na praia ou lixo de qualquer outra pessoa. Seja, sei lá, não passando na frente das pessoas no banco, na frente das pessoas no supermercado, devolvendo o troco que você recebeu a mais. Cara, tem tantas formas da gente se educar e mostrar pras pessoas, e mostrar pras pessoas ao nosso redor que o nosso país é incrível e que a gente tem que batalhar por ele. Porque eu vejo que muitos de nós às vezes deixam o nosso país assim, tipo, ai, desculpa a palavra, foda, deixa aí que tudo vai se resolver. E não é assim, eu acho que reclamar faz parte, mas ir atrás também. Só depende de nós pra que isso aqui tudo se transforme numa padra que a gente sonha, sabe, então, por isso que eu tenho tanto orgulho de ser brasileiro, porque eu acredito no meu país, eu acredito no meu povo e eu faço a diferença. Eu faço a diferença dentro da minha casa, eu faço a diferença dentro do meu estado e eu faço a diferença, talvez, no meu país, talvez levando um pouquinho de informação, um pouquinho de conscientização pra cada um de vocês que me assistem. E assim, eu não... Eu jamais vou deixar que as pessoas tirem isso de mim, o orgulho de ser brasileiro. Enquanto houver esperança, eu acho que há a chance, sabe? Então... Eu tenho muito, muito, muito orgulho de ser brasileiro. Eu morro de vontade de voltar a morar no Brasil, eu vou voltar a morar no Brasil, já, já, não vai demorar muito não. Eu vou vir, vou ficar aqui, vou curtir um pouco mais a minha família, o meu lugar. Quero me engajar em causas que, cara, que façam a diferença aqui, sabe? Porque a gente tem que cuidar, realmente, do nosso país e não ter vergonha disso e não ter a síndrome do vira-lata, sabe? Tipo, se a gente construísse uma muralha ao redor do Brasil, cara, só ia da nós. Os outros países que iam sofrer das dedos. Já tava bom. Diz que a mudança ia pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Pela falta da gente. Mas, de verdade, eu sonho muito com isso, com o futuro do Brasil, com o dia que a gente vai acordar, bater no peito e dizer assim, Ah, poxa, nós somos brasileiros e nós temos orgulho disso. Não só na Copa do Mundo, não só nas Olimpíadas, não só no Carnaval. E sim todos os dias. Todos os dias. O pessoal de Israel, eles estavam falando que, cara, eles jamais iam deixar Israel ou largar a pátria de lado pelos problemas que eles têm. E no Egito também. E aquilo me deixou assim, ó, caraca, porra, vocês sofrem com tanta coisa também, sabe? E vocês estão aí lutando pelo país de vocês. Então eu acho que às vezes falta isso na gente. Beleza? Desculpa aí o desabafo. Mas é que essa pergunta me fez pensar assim, sabe? Tipo, cara, sim, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro e como eu posso tocar as pessoas, levar as pessoas também a pensar um pouquinho sobre o nosso país. Espero que isso tenha ajudado vocês. Espero que vocês me entendam bem também. E se não entenderam, pode deixar aqui um monte de comentário que eu vou responder, eu vou dar meu ponto de vista. E é isso aí. Brasil sempre. Tá bom? Um beijo. Até amanhã. Mesmo bate canal. E tá acabando o nosso VEDA. Já já a gente tá de novo por aqui, tá? O canal não acaba, só acaba o VEDA. Beleza? Beijo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Tchau. Tchau. Tchau.